Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Curiosidades Gamer. Nessa série você vai conhecer alguns dos segredos mais bizarros, engraçados ou estranhos dos seus jogos favoritos. Então vamos deixar de enrolação, vamos ao vídeo de hoje e eu espero que você goste. E o easter egg dessa vez é de nada mais nada menos que GTA V, aí onde aparece Montaingordo você encontra um fantasma. Não sei de quem seria essa fantasma, não sei porque ela está aí, parece que ela foi assassinada aí nessa rocha, tem um nome chamado Jack. Provavelmente esse Jack matou essa fantasma, essa menina no caso que virou um fantasma e ela sempre aparece por volta de 11 horas ou meia noite. Nessa média você consegue encontrar essa fantasma, se você chegar perto ela some, quando você se afasta ela reaparece. Olha só o nome é escrito com sangue, eu acho que é Jack, pelo menos daqui o que eu consegui ler é Jack. Não sei o que significa ainda, pode ser que eu volte com alguma coisa aí complementando esse easter egg, mas por enquanto é só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam aí daquele like. Eu dei uma sumidinha aí no canal, não parei, mas é porque eu estou trabalhando bastante fazendo arte aí, tem a loja que meu irmão abriu. Então tá meio corrido e é isso aí, um abraço, até a próxima! Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo, coloque aí nos comentários o que você achou. Se você gostou, comente aí, dê também o seu like, o seu favorito. Comente também qual o próximo jogo você quer ver na série Curiosidades Gamer. Eu vou estar procurando, vou estar colocando aí algum easter egg desse jogo. Clique aí também em inscrever-se, pra inscrever-se no canal. Clique nesse vídeo que está logo aí abaixo, você verá o capítulo anterior, quais as easter eggs aí, jogos que eu comentei. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um abraço, até a próxima e falou! Falou!